Agora Amor Agora Amor Já não interessa o que era, o que foi Já não iremos mais sentir nem saber Olhar, reviver, amar ou sofrer Podia ser diferente O que houve entre nós tão diferente Podia ser diferente Tudo o que aconteceu para sempre Podia ser diferente Agora Amor Não adianta mais culpar quem culpou Não adianta mudar o que acabou São vãs as carícias Agora Amor Agora Amor Já não interessa o que era, o que foi Já não iremos mais sentir nem saber Olhar, reviver, amar ou sofrer Podia ser diferente Podia ser diferente O que houve entre nós tão diferente Podia ser diferente Tudo o que aconteceu para sempre Podia ser diferente O que houve entre nós tão diferente O que houve entre nós tão diferente Podia ser diferente Tudo o que aconteceu para sempre Tudo o que aconteceu para sempre Podia ser diferente 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 Tudo o que aconteceu para sempre O dia ser diferente